Eu acompanho, Sua Excelência, o relator, quanto à absolvição de Antônio Lamas. E o faço por também me convencer de que a participação dele, Antônio Lamas, nesse conjunto de fatos, objeto da denúncia, foi uma participação, digamos, mais do que episódica, ocasional. Quanto a Emerson Palmieri, eu também vou seguir o voto de Sua Excelência, o eminente relator, no sentido da absolvição por algumas imputações e de condenação por outras, tal como fez Sua Excelência. No âmbito desta ação penal, 470, a meticulosa reconstituição dos fatos feita, essa reconstituição meticulosa, por Sua Excelência, o ministro relator, Joaquim Barbosa, vem comprovando o entrelace de avultado número de agentes públicos e privados, assim como de pessoas jurídicas, igualmente públicas e privadas, todos envoltos numa ambiência de volumosas somas de recursos financeiros e interesses conversíveis em pecúnia, de modo a deflagrar a incidência de uma quantidade também numerosa, incomumente numerosa, de tipos penais, de figuras delituosas de grande potencial ofensivo. Os autos dão a mais exuberante conta de que os fatos referidos pelo Procurador-Geral da República até esta fase do julgamento se encontram provados em suas linhas gerais. Bem, senhores ministros, um protagonista em especial confirma esse quase consenso de acusação e defesa quanto à materialidade dos fatos e sua autoria ou participação. Esse protagonista se chama Marcos Valério, Marcos Fernandes Valério. Ele parece ter o dom da ubiquidade e do mais agudo faro desencavador de dinheiro. É praticamente impossível deixar de vinculá-lo operacional ou funcionalmente a quase todos os réus desta ação penal. Era praticamente impossível não saber que lidar com ele Marcos Valério seria participar de um sofisticado esquema de corrupção e de lavagem de capitais, além de formação de quadrilha, para dizer o mínimo. A verdade científica, tanto quanto a verdade coloquial, tem pernas cumpridas. E ao contrário da roupa no tanque ou nas pedras dos rios, o fato é que, quanto mais se tosse a verdade, mais ela encarde. Também não se pode cogitar de caixa dois, nem mesmo coloquialmente ou prosaicamente, se a época do seu concreto manejo não coincide, como no caso não coincidiu, com qualquer processo eleitoral em curso. O ministro Luiz Fux colocou ênfase nesse caixa dois fora de época. O que faço aqui no meu voto é analisar um por um os réus com as condutas que lhe foram imputadas pelo Ministério Público para concluir pela procedência do voto do ministro Joaquim Barbosa com o devido respeito pelos ministros que dele divergiram ou radicalmente, por modo pontual, ou apenas em parte.